Olá, meus queridos, sejam bem-vindos na reflexão que está vindo aqui. Escuta, pessoas que eu não gosto, se elas me dão um conselho, eu não devo ouvir? Se eu devo ouvir, quando é isso? Escuta, será que a gente pode dar ouvidos a uma pessoa, mesmo que a gente não goste dela, ou a gente só tem que dar ouvidos às pessoas que a gente gosta? E será que as pessoas que a gente gosta sempre vão conseguir nos aconselhar? É uma reflexão que vale a pena a gente prestar atenção. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim, Eu não gosto da pessoa. Devo dar atenção a algum conselho dela? Ou só devo dar para quem eu gosto? É, dá. A gente tem que dar para quem a gente gosta. Olha, veja bem, eu só devo dar atenção ao conselho de quem eu gosto? Se eu não gosto da pessoa, eu devo dar atenção ao conselho dela? Eu acho que essa pergunta veio aqui para a nossa reflexão. Sabe por quê? Para refletirmos sobre a importância de sim ouvirmos mesmo aquelas pessoas que a gente não vai com a cara. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu vou te falar uma coisa. Tem amigo que não dá o puxão de orelha que deveria dar. Tem amigo... Ó, eu quero que vocês pensem comigo se isso não é fato, se isso não ocorre. Vamos pegar um grupinho de três amigos. Quatro amigos, tá? Isso daqui é um abridor de... Na época das cartas, que você rasga o envelope para abrir. Então, você pega aqui o abridor de cartas, você pega aqui o marca-texto, você pega a caneta vermelha e você pega a caneta azul. Certo? Esses quatro são grandes amigos. Os quatro. Só que aí, eles conversam, eles trocam ideia, eles realmente são grandes amigos. Mas, o que que acontece? A caneta azul, ela tem um comportamento onde ela gasta todo o dinheiro, não reserva nada, gasta com o que não deveria gastar, né? Depois reclama. Esse é um comportamento da caneta azul. Quando a caneta azul não está presente, os três falam sobre esse comportamento da caneta azul. É, então, gente, porque... Às vezes, a caneta azul contou para a caneta vermelha sobre isso. Aí, a caneta azul fala. Ah, então, gente. A caneta vermelha fala. Então, gente, a caneta azul falou para mim que o dinheiro, isso, você vê, gasta com isso, com isso. Mas, também, aí os outros... É, mas, também, você viu o tênis que comprou? Você viu? Então, assim, ninguém está falando verdadeiramente para a caneta azul que ela está gastando à toa. Às vezes, é justamente essa pessoa que você não gosta que fala assim. Nossa, mas já comprou outro tênis. Para que, gente, gastar dinheiro com tudo isso? E aí, você já não gosta dela. Você fica com mais birra ainda. E aí, sabe o que acontece também? Às vezes, você vem, a caneta azul vem e fala aqui para os outros três. Você acha, fulano lá, eu já não gosto dele. Vem e falou isso, 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 isso para mim. Eles, por sua vez, acabam, às vezes, até ficando quieto e não falando justamente porque você já limou o outro e falou, eu gasto mesmo, o dinheiro é meu, o povo fica querendo se meter na minha vida, não sei o que, não sei o que. E aí, eles até se entreolham que, às vezes, se a caneta azul prestar atenção, ela vai até perceber que, tipo, ah, vocês já comentaram sobre isso, né? É que, às vezes, a gente fica um pouco desatento. E o mesmo vale para as outras situações. Às vezes, o que que acontece? Ah, o abridor de cartas aqui, o que que acontece? Ele sai com mulher casada. Vive saindo com mulher casada. Quando o abridor de cartas não está presente, os três ficam. É, então, porque você acha também, né? Fica saindo com mulher casada. Puta merda, ô, e outra, né? Ô, ele, ele é amigo do cara. Ele é amigo do cara. Ele vai lá, né, almoça na casa do cara, tal, e sai com a mulher do cara. Ah, gente, isso não está certo. Eles falam entre eles. Não falam quando o abridor de cartas está junto. Então, meu bem, às vezes, uma pessoa que está de fora, que a gente não gosta, às vezes acaba dando alguns toques mais do que os nossos amigos. Tá? Eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês reflitam se isso acontece. Quero que você pense nos seus amigos e eu quero que você pense se quando um amigo não está, se vocês falam daquele amigo. Vocês gostam da pessoa, vocês não estão falando mal da pessoa, mas vocês estão preocupados com o comportamento da pessoa, mas você fala entre vocês. Para a pessoa, vocês não falam. Vocês dão um toquinho de leve, vez ou outra, mas falar do jeito que deveria ser falado mesmo, não fala. Então, eu só devo dar ouvidos às pessoas, a conselhos das pessoas que eu gosto? Não. Eu, sinceramente, não acho que a gente deva agir desse jeito. É óbvio que quando a pessoa gosta da gente, geralmente o conselho vem e a gente deveria realmente prestar atenção. Porque essa pessoa, ela realmente, a gente já teve provas que ela gosta de fato da gente. Então, se ela observou alguma coisa, ela está falando de coração. Então, a gente tem que ouvir? Provavelmente. Talvez a gente perceba que a pessoa tenha interpretado de maneira equivocada. Não é isso. E a gente explica para a pessoa. Agora, eu devo ignorar tudo que uma pessoa que eu não gosto, por exemplo, fala? Não é tudo, não. Então, a pessoa que a gente tem que saber usar essa autoanálise. Será que o que ela está falando está me irritando? E eu peguei birra dela. Porque tem pingos de verdade? Ou é pura maldade dela mesmo? Não, é pura maldade dela mesmo. Então, eu ignoro. É pura maldade dela, a intenção dela é me desestruturar. E se eu permitir, então, ela está conseguindo o intento dela. Então, eu ignoro. Agora, se eu percebo que tem pingos de verdade no que ela está falando, opa, então, deixa eu me perceber, né? Deixa eu perceber aqui, escuta, tem coisas que ela falou que tem incidência na minha vida, sim. Apesar de eu ter achado ruim, ela não deixa de ter verdade no que ela falou. Então, será que eu posso rever alguma coisa? Será que eu posso tentar me reconfigurar para que isso não ocorra mais? Então, às vezes, são comportamentos que são prejudiciais, inclusive, para nós, principalmente para nós. E a outra pessoa está falando, sabe? Às vezes, a pessoa é pentelha mesmo. A gente não gosta dela e ela é pentelha. Mas, dentre essas pentelices que ela faz para nos irritar, às vezes, ela solta coisas que têm fundo de verdade. Então, opa, né? Às vezes, vale, sim, a gente prestar um pouquinho de atenção. Eu realmente acho que vale a pena. Inscreva-se, se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri